Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado O mundo de brigadeiro, o bagulho é doido, preto pra caralho Isso é freestyle, eu vou chegando, apesar de eu não me atrapalho Cê tá ligado, irmão, não é meu intuito, preto pra caralho, parece pipoca de 20 minutos O bagulho é muito doido, tá ligado, meu mano? Isso é freestyle, eu vou chegando, apesar de eu não me engano Que o bagulho é muito doido, se liga que eu, meu mano Sinceramente, hoje eu chego em cima do plano Cê tá ligado, eu vou chegando, é tranquilão Eu vou chegar na hora, sabe, na improvisação Neguinho, você tá de marola Você é um macaco que o índio comia e depois pegava ebola Bagulho é muito doido, sabe disso Isso é freestyle, eu vou chegar no pesado, no compromisso Meu mano, tranquilão, agora eu quero ver, eu mando a resposta aqui na improvisação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Seu brigadeiro de fundo do Panela, sem preconceito Sua prima comeu o brigadeiro e falou que tá gostoso do mesmo jeito Aê, vamos começar a ligar o freestyle, irmão Veja como o Johnny faz a improvisação Porque você pegou 20 minutos Foi o tempo suficiente que o seu pai fez Bagulho é muito sério Você tá de neurose Veio desse jeito que o seu pai fez com o mole Mas se o homem manda, a gente manda no freestyle Veja como que você vai animando esse vale Aê, na moral, eu mando o fi Você tá com essa blusa amareada e depois eu te ponho o fi Bagulho é muito louco, essa blusa é muito velha Veja como que o Johnny vai faltar de abrir a caia Porque se liga, eu vou mandar de novo Quando tu abre essa blusa, a carne nega, eu não tinha nem pegado fogo Só pra você ver o tempo que faz Pra ver como é que no bug, mano, sabe que eu sou sagaz Não adianta tu querer me gastar na improvisação Eu sou madri e suave, mas não tem meu narigão Caralho Ae, ae, falou de ebola, não tem mais ninguém Tá com isagia, pode segurar a ebola também Bagulho é muito sério, deixa eu trovar tranquilo Veja como que não pisaria eu até no quilo Eu vou rimar nu até Amsterdã E sua sandália é igual a canoa do xamã Bagulho é muito louco, tá ligado meu irmão Veja como o Johnny chega aqui, tô tranquilão Ae, na moral eu vou mandar o Supremo É a canoa e seu nariz é o remo Ae, o índio tá completo dessa vez Veja como que eu te mato mano e tu vai ser fregês Porque cê sabe, você tá é de maroa Você é índio, bebe o stress, bebe o Coca-Cola Bagulho é muito sério, deixa eu te falar O bagulho é louco, Johnny chega pra gastar Você é igual o rato, se liga só ir na fraca Você é igual o rato da Coca-Cola, tá dentro da garrafa Bagulho é muito sério, na moral se é cabaço Pra você tirar a melhaca tem que colocar os dois braços Olha aí Meu pai me perde com o mole perante a levada Olha pra tocar, eu sou mais de Paris, de chota mal lavada E ninguém tá por olho roca perante a improvisada Bagulho é muito doido, eu vou chegando na levada Você chegou e falou até de índio Meu mano tá ligado, eu vou chegando aqui Tô nesse não sei que rima, só vai tomar no cu Bagulho é doido, tá ligado, até meu amigo assim Meu parceiro, esse é o talento Enquanto você tava vindo, eu tô índio há muito tempo Bagulho é doido, você entende o trocadilho E isso é o talento que é batizão andarilho Menor, namorado é inteligente Tem uma bala rasga nessa da sua boca, não pera É um denso, caralho, me enganei Foi mal, bagulho é muito doido, tá ligado Eu faço aqui no instrumental Chuta de parelho na improvisada Parece até 300 canjica enlatada MC, Doug, contra MC Johnny, rapaziada Pô, tem uma parada aqui que a direção quer fazer conosco Eu também tô percebendo, pô Os MCs tão vindo várias de uma maneira, entendeu Vamos dar mais energia pros MCs Que eles vão mandar rimas melhores, entendeu Vamos fazer Vamos fazer barbalhinha dos MCs MC Doug, MC Johnny Paru que eu vou chamar rimas do MC Johnny Rapaziada Vou tentar uma coisa pra ver se funcionar Se alguém ficar quieto eu vou desconfiar Recependo Põe no fim do mundo Você não gritou não, hein Olha só, eu vendeu a porta pra falar que é Bala do avô, fala pra ele Bala do avô Barulho que gostou da rima do Doug Barulho que gostou da rima do Johnny Barulho que gostou da rima do Johnny Com mais só Mas calma aí Para no que que é no terceiro round 4x4, o minuto e meio Onde terminou, o jogo começa Terminou no Johnny Termina no Johnny, rap Que esperto Não tem não, tem não Não tem Tomada puxa Aí 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 Seu nariz é o remo Puta de lolota, ah mas tem só Prima esse erro no remo dentro da louca Bargulho tá doido, na mural Eu engolei na batida, mas é fácil No instrumental É lata de cozico, Johnny tinha milha Tô orando o seu nariz igual uma lata de ervilha Aí é cheio de bagulho verde Aba o pau, cacete Tá com fome, tá com feio Não entendi porra nenhuma Bargulhador do meu mar Então te acostuma Se ligar no papo neguinho, tu é mobicha Tá viado Johnny, tu é cozinho de apertar salsicha Para de falar besteira Veja como Johnny rim Me treina quarta-feira Maneira sua blusa Se levanta o meu braço, fica igual chutiã de medusa Olhador improvisado Olhador improvisado Eu vou fazendo agora Na mural que o Johnny entra Vão te ligar no papo, tu é o Jebané Mete a mão no céu da boca e por favor Devolva o dente de Pelé Todo mundo fala isso Johnny MC que vem mandando um improviso Na mural não se ajoelho Então por favor devolve a rimar de Nego Drama E o nariz desse Bargulho é doido, na mural não se alcança Nego Drama, você tava lá dentro da casa Pegando fogo, meba, esse é meu jogo Pronto, branco Já vi que estou tipo batafogo Meu nosso, a rima é tosca Tu foi fazer bola, a casa pegou fogo e tua capa Queimando sua rosca Bargulho é muito sério Eu sou verdadeiro É doido, dá dia pra querer dar de padeiro Para de colô, meu irmão que eu rimo fogo Nem por pó de madeleia tu consegue ficar branco Bargulho é muito doido Eu chego e pisco, tu tá entendendo o meu porteiro? Pisco, eu já te amo Você é branco, deixa eu te falar Então tomar cuidado com o mano, não te dei a ra Bargulho é muito doido, sabe que eu tô feliz Falou de branco e de pó, nego já cansou o nariz Bargulho!